Olha aí pessoal, o total de múltiplos de 5 compreendidos entre 101 e 999 Então vou marcar aqui, múltiplos de 5 Aí tem o macetão Aí não é troque dentro Aí não cai dentro Eu tentei convencer ele aqui, mas ele me convenceu É o método MPP aqui Vamos aplicar o método MPP aqui, um método diferenciado nessa questão Eu tive uma visão de, pô, de valer, porra, bicho ali Ele falou, pô, isso aqui, eu não acredito Aí vamos lá pessoal, primeiro erro que o aluno comete aqui Quando fala múltiplo, o cara acha que é multiplicação e confunde com PG Só que múltiplo de 5 Vai de 5 em 5, ou seja, vai aumentando de 5 em 5 Ou seja, é uma soma 5, 10, 15, 20, 25 Ou seja, é uma PA de razão quanto? 5 5 Então esse problema, ele tá tratando de qual assunto? PA Esse problema está tratando de PA Progressão a retirar Ah, mas é entrelinhas ali, né? É o inimigo querendo agir, mas Esse problema tá tratando de uma PA Fica ligado nisso E nessas questões de músculo, Renato, que envolve a ideia de PA Qual é a técnica que nós desenvolvemos aqui pra não ter sofrimento? Troca uma ideia com eles aí Dividir Você vai dividir Vai dividir por quanto, Renato? O que você vai fazer? Bota aí, vou botar onde a gente colocara Vamos lá, olhe pra dentro de vocês Vamos lá Converse com você mesmo Tá? A técnica é dividir Múltiplo de 5 Vai dividir por quanto? É múltiplo de 5 Vou dar a dica É múltiplo de 5 Vai dividir por quanto? Manda aí Vai dividir por quanto, irmão? Manda aí Estamos aguardando Tem um delay A gente tá aguardando E aí? Vai dividir por quanto? Isso aí Por quanto, perfeito Então, pessoal A técnica é essa, né, Renato? Exatamente Falou em múltiplo Você vai pegar os extremos E dividir E vai dividir por 5 Tu vai pegar 9, 9, 9 Vai dividir por 5 Correto? E depois você vai pegar 101 E vai dividir por 5 Eu faço um, você faz o outro E assim a gente vai É o primeiro que é maior Vamos lá? Boa, salmima Adicional Boa A tinta tá boa Então, vamos lá 99 Vou pegar o 99 99 por 5 vai dar 19 19 vezes 5 vai dar 95 Sobra 4 95 por 99 vai sobrar 4 Abaixa o quê? O 9 49 49 dividido por 5, pessoal Vai dar quanto? Vai dar 9 9 9 vezes 5 45 Para 49 Para 49 Falta 5 Falta 4 Falta 4, né? Falta 4, né? Foi mal Mas o que interessa pra gente, irmão? É o quociente O quociente, o resultado Tudo bem? Agora 101 dividido por 5 Vai dar 2 Dá 10, né? E aí 1 Como não deu pra dividir O que você coloca? O 0 E o resto é 1 Tudo bem? Agora, para encontrarmos a resposta É só pegar os dois quocientes e subtrair 1 1 9 9 Renata, é sempre isso É sempre isso Menos 20 Igual a 179 Beleza? Cabarito Letra E Acabou a questãozinha de PA